Quero continuar Quero continuar Crescendo junto com a nossa gente Melhorar, seguir em frente Verder o Mato Grosso em primeiro lugar Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silva O Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silva O Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silva O Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador é Silva O Barbosa Não tem oba, oba, oba Não tem chororô O povo já falou Silva, Silva, governador Não tem oba, oba Não tem chororô O povo já falou Silva, Silva, governador É 15, 15, fogo, governador Não tem honra, opa, não tem chororô, o povo já falou, Silvão, Silvão, governador. É 15, Silvão! É 15, Silvão!